E não vou falar nada, mas haverá sinais, vida Depois que apagou as nossas fotos no seu vídeo E só tem pulseirinha colorida e cor Altas agendas de voltar por cima Que tá bem melhor sozinha, mas me atingir é o foco E pouco força, pouco chora, muito esquece E é isso que cê vai saber de mim em breve Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada, mas haverá sinais Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que não superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada, mas haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás Depois que apagou as nossas fotos no seu vídeo Só tem pulseirinha colorida e copo Ao trás legendas de voltar por cima Que tá bem melhor sozinha, mas me atingir é o foco E pouco posta, pouco chora, muito esquece É isso que cê vai saber de mim em breve Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada, mas haverá sinais Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que me superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada, mas haverá sinais Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que me superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada, mas haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada, mas haverá sinais Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que me superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada, mas haverá sinais Vestígios que tô te deixando pra trás Faz barulho aí Faz barulho aí Na edição Faz barulho pro GG aí Essa foi linda, hein? Vestígios que tô te deixando pra trás 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 Vestígios que tô te deixando pra trás